Salve, salve, nação coral, olha aqui Do laço, Ciel, valeu, muito bacana, show de bola Esse é o nosso 99, se garante, show de bola Muito bom, Ciel, muito bom É meus amigos, aqui, aqui a Falange Coral não para Mesmo no jogo amistoso, todo mundo dando a sua força Sobe aqui, aqui a Falange não para, não joga o amistoso, não tem essa E aí, tá curtindo o jogo? Muito, muito, muito Ei, e o Ferrão, bom? É É isso aí Aqui, olha aí, a nova geração E o Ferrão? É o Ferrão? É, o Ferrão A nova geração misturada aqui com a turma da Falange Coral E esse amistoso, tá sendo realmente um preparativo para os dias que virão, é isso aí O que você pode dizer dessa Falange Coral, irmão? Desde 1990, amor e lealdade, sempre É isso aí Então assim, ó, o pessoal que dá uma fugidinha do trabalho, mas não deixa de prestigiar o Ferrão De forma alguma É o aviário, acima de tudo, Deus acima de tudo É o seguinte, rapaziada O horário não foi dos melhores Porque três e meia da tarde, numa sexta-feira Mas tá aí, ó, o torcedor que pôde Vem e tá dando a força aí É isso aí, rapaziada Bom, meus amigos, finalizado o jogo aqui, o amistoso na Vila Olímpica, Osir Cabral A gente tem aqui conosco um autor do segundo gol E diga-se de passagem, um belo gol Cairo, o que você pode dizer, né, esse primeiro amistoso Já que a gente teve o match-treino Nesse primeiro amistoso aí, já a desenvoltura maior Como é que tá o seu contato aí com o time? Cara, feliz demais, né, primeiramente agradecer o apoio da torcida É feliz pelo gol É um amistoso que deu pra gente ver algumas situações Que a gente tem que usar no jogo Botamos em prática aí o que o professor Paulinho pediu durante os treinamentos E deu no que deu aí A gente tem esse jogo de volta agora lá em Mossoró E tudo, né, canalizando pra o jogo do dia 5 Que é o jogo do ano pra nós É o primeiro jogo oficial e já é o jogo do ano Como é que tá a cabeça do jogador, né, pensando já nesse do dia 5? Ah, a gente tá encarando como uma final, né Como a gente aqui, um amistoso pode ser pro outro time Mas pra gente é como se fosse um jogo já Como se fosse uma final pra gente aqui também Um amistoso como esse Mas a gente tá com a cabeça fria A gente tá trabalhando forte durante a semana Pra quando chegar no dia 5 a gente sair classificando Show de bola aí, Sicário Obrigado, meu irmão Bom descanso Finalizado esse jogo A gente vê aqui todo o elenco, né, reunido E um jogo difícil A gente pode aqui colocar alguns pontos, né Eu gostei muito do lado esquerdo do ferroviário Ali com o nosso lateral Nós tivemos também, né, o meio de campo Onde o Cairo, né, mostrou uma desenvoltura E óbvio, né, o Pulga ali na frente Juntamente com o Ciel Eles bateram muito O time do Potiguar não veio pra brincadeira Bateu pra caramba Nós começamos o jogo, né Com o Douglas no gol Aí tivemos Negueba, Edgar, Eder Lima O Felipe Guedes O Matheus Silva Lincoln, Cairo, Deizinho e Eric Pulga Esse foi o time que começou E aí nós viramos o jogo Pro segundo tempo ganhando de 2 a 0 Como eu falei, com os gols de Ciel E também com o nosso Cairo E aí, meus amigos A partir do segundo tempo O Paulinho Cobaias Passou a fazer algumas mudanças Aliás, algumas não Uma série delas, certo? E, obviamente, que o time acaba perdendo um pouco Daquele entrosamento Mas mostrou muita vontade E a gente agora vai pra Mossoró Pra esse jogo de volta Logicamente, visando o grande jogo Que é no dia 5 No estádio Presidente Vargas Às 20 horas Ferroviário contra a Asa E nós, com certeza Daqui até lá Nós teremos muita notícia A gente vai se encontrar Na live das segundas Levando até você Muita informação E talvez Algumas novidades, né O certo é que Nós estamos aqui, ó Rapaziada Se despedindo aqui De nós todos O Ciel é O Ciel vai ser o destaque Do ferroviário esse ano É isso aí, comenta o nome? Eu acredito, Glauco Monteiro É isso aí, Glauco Show de bola É isso aí, rapaziada Foi presente para o Alviários Olha aí, pronto A família Monteiro se fazendo presente Valeu, pai Conosco aqui Eric Pulga, né Que trabalhou ali no ataque Junto com o Ciel Meu irmão Um cara como o Ciel ali Pra tabelar Facilita muitas coisas Pro atleta? Ah, cara Fica um pouco mais fácil, né Jogar lá do Ciel É uma honra jogar ali dentro É um cara craque, né Que marca bastante gol Espero que Ele possa ajudar a gente aí Nessa conquista aí Certo E me diz uma coisa A gente vai ter agora Mais um Amistoso E depois o grande jogo Dia 5 Como é que está o trabalho Do atleta E a cabeça Com o Paulinho Kobayashi Fazendo esse trabalho duro Que o Canal do Ferrão Vem acompanhando todo dia Esse trabalho está indo bem, né Graças a Deus Esteve uma semana agora Bem dura Bem pesada Mas Isso daí é tudo Em volta do jogo Show de bola Esse Eric Puga Obrigado, irmão Bom descanso Esse Eric Puga Que também trabalhou muito Junto com o Ciel Ali no ataque Meu irmão Que se apresenta Pra quem não te conhece E diz o que é que você achou Né Desse primeiro momento Aí no Amistoso Do Fernando Ferroviário Saudações aos Corais Sou Aldizio Bom, gostei do jogo Me chamou muito a atenção Do lado esquerdo Ataque bem consistente A zaga ainda Na verdade a gente não foi Testado ainda na zaga, né Mas gostei da movimentação E agora é acreditar Acreditar Vamos pro segundo Amistoso E vamos pro dia 5 E ganhar a classificação Então pronto Mais uma vez Dizendo aqui Que a gente vai ter esse jogo De volta Contra o Potiguar E aí o grande desafio Dia 5 Toda a torcida convocada Exatamente Dia 5 a gente estaremos lá E vamos lá Passar do Asa E depois passar do Confiança Ou do Souza Esse é o segredo Certo Dia 5 de janeiro Cai numa quinta-feira Às 8 da noite Estádio Presidente Vargas Todos os caminhos Da nossa cidade Nos levam A esse compromisso Bom Boa tarde a todos Antônio Duarte Torcedor do Ferrão Estamos iniciando aí Um novo projeto do time E a gente está empolgado Depois dessa vitória Depois de muito tempo A gente viu um gol de falta Que estava com muito tempo Que a gente não via Nem um lateral Sendo cobrado direito E agora a gente teve Um gol de falta Realmente muito bonito E o sentimento É de otimismo Acredito que Com esses baixinhos aí Que a gente viu O retorno do Cairo Mostrando aí Mais maturidade Na volta dele Já fez um gol Um chute rasteiro Ali de fora da área Até eu acho E a gente está muito feliz Vamos torcer Para que tudo dê certo Claro A gente está no início ainda Um amistoso Vai ter o jogo De volta lá Eu acredito Mas no dia 5 Eu acho que esse time Vai estar aí Na ponta dos cascos Para a gente passar Desse primeiro jogo E depois E ver se o Souza Ou Confiança Então